Alô vocês que acompanham o Vajota Notícias aqui no YouTube Hoje 7 de maio, pra você que acompanha nossas redes sociais Bastante movimentado hoje aqui as piscinas do gigante Paulo Sarasai Nas últimas 24 horas o açude araras baixou 1 cm Mas continua ainda com esse espetáculo da natureza Está na landa de sangria com 59 cm Várias pessoas vindo aqui acompanhar de perto esse espetáculo da natureza Pra você que acompanha o Vajota Notícias Pessoal que faz o trabalho aqui, bombeiro civil A gente está mostrando pra vocês que acompanham aqui as nossas redes sociais Olá amigos, mesmo sem chuva Nesses dias viu, açude vem mantendo esse belo espetáculo da natureza Nas últimas 24 horas o araras baixou 1 cm Continua ainda com 59 cm na landa de sangria Pra você que acompanha o Vajota Notícias Vem todo prazer Olha aí pessoal, acompanha aí nossas redes sociais Compartilha aí nos grupos de WhatsApp Você que não segue aí o Vajota Notícias E aí pegou alguma coisa até agora Olha aí, viu Show de bola Rapaz, mesmo sem essa chuva O açude continua Está baixando Vamos ver se vai pegar alguma coisa aí Puxou Olha aí Pra você que acompanha o Vajota Notícias em todo o Brasil Acompanhe nas imagens desse domingão 7 de maio Várias pessoas aqui vendo esse espetáculo da natureza